Oi, oi, oi! Oi, gente! Meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui rapidamente só comunicá-los que este mês vai ser um mês muito interessante. Isso não é uma pegadinha de 1º de abril, realmente, esse ano eu vou tentar fazer o VEDA. Pra quem não sabe, VEDA significa Vídeos Every Day April, depende de que mês você quer fazer, mas pode ser tanto abril quanto agosto. Significa Vídeos Todos os Dias em Abril ou Vídeos Todos os Dias em Agosto. Então este mês de abril nós vamos ter vídeos todos os dias. Meu Deus! Talvez eu esteja ficando louca, talvez eu já esteja louca, já tem um tempo aí que a gente não percebeu. Mas esse ano eu resolvi realmente fazer esse projeto, né, que eu fiz em 2017, gostei muito de ter feito o VEDA. Foi muito divertido, foi muito legal e principalmente muito desafiador. Então eu estou aqui pra isso, pra comunicar que, ó, vai estar rolando aqui, tá ligado? E vai ser o seguinte, tá? A gente vai ter uma agenda a ser cumprida aqui porque eu sou uma pessoa das organizações. Eu gosto muito desse negócio de fazer lista. Nós vamos ter um dia da semana que nós vamos fazer o Bora Conversar, que é aquele projeto que a gente conversa e bate-papo sobre assuntos que são interessantes, pelo menos eu acho que são interessantes, pra todo mundo aqui. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de tema, pode colocar aqui embaixo pra mim, que quem sabe a gente não faz o Bora Conversar também ainda, até o final desse mês, sobre esse assunto. Nós também vamos voltar com o Talitec, então eu vou voltar aqui a falar um pouquinho sobre tecnologia e livros. Vamos ter resenhas aqui sobre os livros que eu ando lendo por aí, então a gente vai conversar também sobre essas leituras. Vamos ter, finalmente, os vlogs de viagem. E, inclusive, estou completando um ano de idade. Parabéns! Quem me acompanha aqui no canal sabe que ano passado eu fui pra Itália. E eu fiz vários vlogs que ficaram, o quê? No meu computador ali, quietinho. Ainda estou, inclusive, de cabelo verde. Então, assim, os vlogs estão um pouco bagunçados, então de vez em quando eu vou fazer algumas intervenções, mas eles vão estar acontecendo e isso vai acontecer, minha deusa! Vamos ter também alguns desafios, né? Eu fui lá no Instagram e perguntei pra vocês o que vocês gostariam de ver eu fazer durante uma semana. São desafios que eu gostaria que a gente escolhesse sempre desafios que trouxessem algo interessante e não fossem desafios de banheira de Nutella, né, gente? Fazer um vlog falando tudo sobre esse desafio e como é que está sendo, se é que está sendo. Então, vamos nessa! E também vamos ter as famosas tags, né? Porque esse é o momento de fazer tag, né, gente? Porque a gente começa a complicar o quê? Sem assunto. Então, a gente começa a fazer o quê? Tag! Então, se você tiver alguma tag engraçada, divertida, que você queira que esteja acontecendo por aqui, também escreve aqui embaixo que eu vou procurá-la. Então, é isso, gente! Nós vamos fazer testes, nós vamos nos conhecer, nós vamos falar sobre coisas diferentes. São 30 dias de vídeo. Eu não sei como isso vai acontecer, mas isso vai acontecer. Nós temos fé, nós estamos juntos, nós vamos nessa. Isso vai estar rolando, vai estar rolando, porque se não estiver rolando, vai ser o maior flop do ano. Qualquer coisa a gente muda, o April faz um risco, faz um Augusto e aí tenta de novo. Mas o importante é a gente tentar. Então, vamos, veda, vejo vocês então amanhã. Combinado? Combinado. Um beijo então. Tchau, tchau.